A atriz está mais ousada que nunca. De menina bonita a mulher, abre aspas, B-O-M-B-A, fecha aspas, assim se caracteriza o percurso profissional de Sofia Arruda. A atriz começou com pequenas participações em, abre aspas, Crianças S.O.S., fecha aspas, e daí ao estrelato foi um pulo, sendo hoje um dos principais rostos da ficção nacional. Leia mais, Sofia Arruda já fez Despedida de Solteira. Foi protagonista do mega sucesso, abre aspas, Super Pai, fecha aspas, e fez parte do elenco principal da primeira série de, abre aspas, Morangos com Açúcar, fecha aspas, nos anos seguintes. Mas foi em 2007 com a novela, abre aspas, Deixa-me Amar, fecha aspas, que Sofia deu mais nas vistas e a razão é simples, deixou a cara de bebê e tornou-se uma mulher. Ciente dos seus doutes sensuais, artista reinventou-se. Com roupas mais atuais e mais mulher, mostrou ao país que a eterna, abre aspas, C-A-R-M-I-N-H-O, fecha aspas, filha de Luiz Esparteiro, era apenas uma personagem do passado e que agora já é, abre aspas, crescidinha, fecha aspas, e dona do seu nariz. Agora, a atriz é uma, abre aspas, mulher feita, fecha aspas, e até já está de casamento marcado. Sofia vai trocar alianças com o namoro de longa data David e Amaro já neste verão. Tchau! 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 Tchau!